Sete pessoas foram mortas entre a noite de sexta-feira até agora aqui em Porto Alegre. A repórter Natália Frué tem as informações. Boa noite, Natália. Oi, Léo. Uma boa noite a todos. Pois é, o crime mais recente aconteceu agora há pouco no bairro Lomba do Pinheiro, que fica na zona leste aqui da capital. A polícia ainda está no local do crime, apurando as informações para saber...